E qual será que é a durabilidade do DTF? Quantas lavagens ele aguenta? Dá para colocar na máquina? Como que é essa história aí? Beleza? Vamos assistir esse vídeo aqui juntamente com o Alan. Doutor, no vídeo a gente vai falar sobre a durabilidade de uma aplicação de DTF. Qual a durabilidade dessa aplicação? O quanto de lavagens resiste uma aplicação de DTF? Nesse vídeo a gente vai se aprofundar nesse assunto e falar um pouquinho sobre ela, ok? Antes de começar aquele recado rápido, se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tem vídeo todo dia, tem vídeo novo aí sendo postado todo dia, você vai estar recebendo aí as notificações do YouTube, ok? Então, sim, a gente está com a meta de bater aí 80 mil inscritos agora em agosto. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. A gente batendo essa meta, a gente está faltando aí pouco mais de 200 inscritos, acho que até menos já, menos de 200 inscritos. Então, dá aquele like aí e se inscreve, porque bater na meta em setembro tem uma super promoção para vocês aqui do nosso canal do YouTube, beleza? Ó, vamos lá. Qual a durabilidade do DTF? Muita gente pergunta. DTF, para quem não sabe, é uma tecnologia nova que chegou no Brasil aproximadamente há dois anos, que DTF significa o quê? Direct to Filming. Impressão direta no filme. Então, é uma tecnologia nova que permite que a gente faça impressões com muitos detalhes, sem precisar utilizar a máquina de recorte. Então, por quê? Porque a impressão é feita diretamente no filme. Então, é impresso só o que vai ser aplicado. Antigamente, como é que era feito? Eu tinha um filme branco, ok? Que eu precisava de uma superfície branca, que era impresso, e depois eu pegava aquela imagem, ia para uma porta de recorte, cortar as bordas, remover o que eu não queria e depois aplicar na camisa. Agora, no DTF, não. No DTF, você imprime diretamente no filme, e aí você vem e faz a aplicação. Então, eu consigo fazer impressões com muitos detalhes. Ó, aqui eu apliquei num kimono. Aqui é um algodão trançado, aquele algodão grosso. A gente fez testes aí, botei um professor de jiu-jitsu para usar, kimono por vários dias, sai perfeito, ok? E aqui é uma aplicação em uma malha UV. Ó, olha que espetáculo. Eu consigo esticar. Não rasga. E ela não rompe, não deforma. Posso passar ferro aqui. Durabilidade da camisa, aproximadamente 100 lavagens. 100 lavagens. É muita coisa. Normalmente, a camisa vai se deformar e o DTF está lá, firme e forte. Então, tem uma altíssima durabilidade. Ela vem para poder substituir a serigrafia, ok? Ainda existe uma barreira para substituir por completa serigrafia, que é o custo. O DTF é um pouco mais caro, ok? Já permite a mesma durabilidade. Permite mais qualidade. Então, eu consigo fazer imagens com altíssima qualidade, ok? E eu aplico praticamente qualquer tipo de tecido, seja ele elástico ou não. Por exemplo, como eu acabei de mostrar, algodão normal, aplico em jeans, aplico em couro, algodão, poliéster, aplico em nylon 600, aplico em TNT, aplico em jeans. Assim, a infinidade de tecidos. Onde é que a gente não deve aplicar DTF? Em tecidos já sublimados, ok? Por quê? Não é que o tecido não suporte DTF. É que como ele já está sublimado, se você aplica um DTF ali, aquela imagem sublimada, ela vai começar a migrar com o tempo e manchar o DTF. Então, basicamente, é a questão de manchar o DTF e não de durabilidade. Então, o DTF praticamente aplica em qualquer tipo de tecido. Só não é indicado para tecidos já sublimados para poder, com o tempo, esse DTF não ficar manchado. Então, é uma tecnologia que vem para poder revolucionar o mercado de personalização de camisas, ok? Muita gente pergunta, qual é a impressora que imprime o DTF? São impressoras industriais, muito caras. O impressor DTF hoje, a mais barata, vai custar aí seus 50, 60 mil reais. Então, é muito dinheiro. A gente tem aqui o serviço de impressão do DTF. Então, o que a gente fez? A gente comprou a melhor máquina que tinha no mercado e a gente hoje disponibiliza impressão por metro. Então, para você comprar a impressão por metro, fica um valor bem em conta. Por exemplo, 58 de largura, que é a boca da máquina, por um metro, você vai pagar 95 reais. Caso você queira adquirir, o link vai estar aqui embaixo. Você tem acesso a essa tecnologia que é extraordinária, vai permitir altíssima qualidade. Grandes marcas hoje, como Adidas, Nike, Diadora, Puma, estão utilizando o DTF na personalização das camisas. Etiquetas de roupas hoje, são aplicadas em DTF, porque fica muito mais simples. Eu não preciso costurar nada na camisa. Eu simplesmente vou lá e estampo. Então, a versatilidade do DTF é impressionante. E ele vem para poder quebrar aquela barreira. Porque a sublimação tinha a barreira de não conseguir personalizar o algodão diretamente. Eu tinha sempre que utilizar um ou outro material, ou um filme, ou um OBM, e o DTF veio e quebrou essa barreira. Consegue aplicar no algodão e em muitos outros tecidos. Qual é a próxima barreira? É a questão do custo. Ainda, o DTF se torna mais caro para grandes quantidades de camisa. Pequenas quantidades, o DTF fica mais barato. Você tem qualidade melhor com custo menor. E outra coisa, custo operacional menor. A estrutura física é muito menor. Eu só preciso de uma prensa plana para poder aplicar. Numa serigrafia, eu preciso revelar a tela, ter bases de aplicação da tinta. Eu tenho que ter cura. É muito mais trabalho, muito mais custo físico, estrutura física para poder produzir uma camisa que não fica com a mesma qualidade. Então, o DTF hoje, ele já é mais vantajoso para pequenas quantidades. Grandes quantidades, provavelmente em um ou dois anos, acredito que com a popularização da tecnologia, o custo tende a cair. E essa barreira da serigrafia hoje, que é o custo, que ainda é o único ponto que o DTF não consegue competir para grandes tiragens na serigrafia. Eu acredito que em pouco tempo, esse custo vai cair e essa barreira vai ser quebrada. Eu acredito que vai ser a aposentadoria da serigrafia. Ok? Então, essa é a tecnologia que vem para inovar na aplicação de camisas. É extraordinário. Isso aqui era inimaginável há um, dois anos atrás. Ok? E com o DTF agora você tem uma liberdade absurda em aplicar praticamente qualquer tipo de tecido. Tranquilo? Então, qualquer dúvida sobre o DTF, manda nos comentários. Se você não está inscrito, se inscreve. Lembrando, todos os itens que a gente mostra aqui, nossos vídeos, estão à venda na nossa loja virtual. O link vai estar aqui embaixo. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Ó, você que assistiu o Rieti até o final, deixa o seu dedo no like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!